Na terça-feira, segue a condição de calor e temporais com chuva pontualmente intensa no período da tarde até a noite, principalmente do meio oeste ao litoral catarinense. Esses temporais são típicos de verão e ocorrem principalmente devido à disponibilidade de calor e umidade, somado a instabilidades atmosféricas. O risco é baixo ou moderado para ocorrências como alagamentos e enxurradas. No amanhecer, as temperaturas mínimas variam entre 8 e 12 graus nos planaltos e nas áreas mais elevadas do meio oeste. Nas demais regiões, as mínimas oscilam entre 15 e 18 graus. À tarde, as temperaturas sobem e as máximas marcam entre 28 e 31 graus pelo estado. A exceção fica para o Planalto Sul, onde as temperaturas não devem passar dos 24 graus. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Nicole Reis.